Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Lilian, para quem está chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal Aos inscritos que já me acompanham, eu desejo tudo de bom para vocês Que Jesus abençoe a vida de cada um com muita paz, muita saúde, muita abundância, prosperidade Que tenha muita benção na vida de vocês, da família de vocês, que vocês crochetem bastante Que vendam muito mais, tá bom pessoal? Então gente, aqui no meu canal, quem me acompanha já sabe que eu trago um pouco de tudo que eu faço Eu continuo rouca, me perdoem a voz, mas no vídeo anterior eu ensinei a vocês a fazerem esse vestidinho E aí eu achei justo que vocês vissem a peça pronta, né? Não é justo, eu ensino vestidinho e não ensino, e não mostro a peça pronta Então pessoal, esse daqui é uma encomenda, eu falei no vídeo onde eu ensinei a fazer a sainha Que eu tinha umas bonequinhas encomendadas Eu já tinha pintado elas, tá? Quando eu ensinei a fazer a sainha E hoje eu só costurei na máquina Então eu vim trazer pra vocês rapidinho Porque eu já vou embalar Porque eu tenho que entregar ainda hoje E eu quero tá mostrando pra vocês, tá bom? Então pessoal, esse pano de copo eu já falei pra vocês Que é da Maria Graciosa Tem o link da Shirley No vídeo anterior onde tá a sainha E eu vou deixar nesse vídeo aqui também Vocês falam direto com a vendedora Ela chama Shirley A loja fica no Mercado Livre Chama Maria Graciosa a loja E quem for no WhatsApp falar com a Shirley Que viu os panos no canal da Lia Silvério Crochê Tem um cupom de desconto de 10% Então corre lá Porque a loja nunca fica pausada Sempre tem panos lindos Os panos pintados, gente, já pintados São lindos as estampas Não desbota A bainha vem perfeita Vocês vão amar assim como eu também amei Tá bom? Então vamos lá Eu pintei essas menininhas Aí vocês vão me perguntar Ai Lia, me passa o risco Gente, esse risco eu peguei no Pintireste É um risco muito comum, tá? Eu só modifiquei o formato do olhinho Eu vou chegar assim mais perto pra vocês verem Eu modifiquei o formato do olhinho Essas bonequinhas são muito comuns no Pintireste E o olhinho ele é feito aqui desse lado no Pintireste, tá? Ele fica aqui desse ladinho E eu modifiquei pra parte de cima Então, gente É só tirar todo aquele desenho que tem aqui E fazer uma meia lua, tá? Eu pinto ele todinho no preto É bem simples de fazer, tá? E aí então eu modifiquei só o olhinho E ficou essa lindeza Todos tem glitter Tanto no lacinho Quanto na roupinha Tá? Então eu pintei todas da mesma forma Deixa eu achar o glitter pra mostrar pra vocês Esse aqui que eu uso, ó Da Acrilex, tá? Vamos ver se ainda dá pra ler É o cristal, pessoal É o que eu uso em cima Tanto do lacinho Quanto do vestidinho, tá bom? Eu termino de pintar A tinta ainda nem tá seca Eu já passo ele E deixo secando Todinho, tá? Aí então A sainha que eu ensinei vocês a fazer Em volta do paninho Eu fiz um caseado normal Tá? Três pontos altos Três correntinhas E um ponto baixo alongado Trabalhei com a linha lisa amarela Nesse aqui A lisa grossa Aqui tem a minha etiqueta de cetim Que eu prego a máquina E o biquinho também é muito simples Muito simples de fazer Tá? Eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã Então eu não vou prometer Mas eu já prometi pra uma amiga aqui do canal Que eu vou ensinar a fazer o bico florzinha Essa semana Então até domingo Eu vou ensinar vocês a fazer E vou ensinar esse biquinho aqui também Se vocês quiserem aprender Deixem aqui nos comentários pra mim Lia, eu quero aprender esse biquinho Que daí eu ensino vocês também Tá? No mesmo dia eu gravo as duas aulas E posto aqui pra vocês Tá bom, pessoal? É... Então eu fiz Dois paninhos amarelos Olha que lindo, gente Que fica esse barrado Olha que lindo E a linha lisa Eu amo a Anne, gente Mas a lisa Olha isso Como fica perfeito, né? Ele fica retinho É muito lindo Então, pessoal Eu pintei dois na cor amarela, ó Dois amarelinhos Lindos E três na lindura Do vermelho, né? O vermelho é sempre uma cor Que vende muito, gente Vermelho com branco Olha que lindo Então o que eu quero mostrar pra vocês É o seguinte Olha que perfeita que fica a sainha Que eu ensinei pra vocês A videoaula tá aqui No meu canal Eu vou deixar aqui no link pra vocês A videoaula dessa sainha Pra quem tá chegando agora E é um pano, gente Que a gente vende muito Eu não vendo mais Porque eu não tenho tanto tempo De fazer pintura Porque senão eu venderia muito Ó O mesmo glitter No vermelho Olha que lindo que fica, gente Deixa eu chegar na roupinha Olha que lindo É porque agora eu tô bem perto da janela Então tá bem clarinho Mas fica lindo esse glitter, ó A sainha A sainha é a que eu ensinei na videoaula Na videoaula eu ensinei uma vermelhinha Então, gente, ó O mesmo barradinho, tá? Eu amo esse barradinho Acho que fica num tamanho ideal Porque o que tem que ser destacado aqui É a sainha, né? E eu acho que combina super bem Esse barradinho com a sainha, ó Combina super bem Então, pessoal Pintei três desse, ó Vermelhinho São todos encomendas, tá? É... Quanto você vende? A sainha avulso Eu pego muito pouco pra fazer, tá, gente? Mas, assim Pelo tanto de material que foi gasto E o tempo Eu demoro 45, 50 minutos Pra fazer uma sainha dessa Dá pra vender tranquilamente A cinco reais, gente Ganha muito Dá pra ganhar bem Porque é muito gostosa de fazer Depois que vocês pegam o jeito É rapidinho O pano pronto Eu vendo a trinta reais, tá? A minha agenda tá fechada, pessoal Eu só vou voltar a fazer em fevereiro Eu tô com bastante pedido Graças a Deus Eu não gosto muito de trabalhar por encomenda Mas Nesse tempo que a gente tá vivendo Não tá tendo muito pra onde correr, né? Então Eu faço muita pronta entrega Eu tenho bastante cliente de pronta entrega Mas Eu faço por encomenda também, tá, pessoal? Então A partir de fevereiro Eu tô fazendo Eu já tô com a agenda Eu já tenho pedido pra fevereiro E eu vendo a trinta reais Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Eu vim trazer o resultado pronto Pra vocês verem Que dá pra ganhar Que é muito fácil O mais demorado é a pintura A parte de crochê é bem rápida de fazer Tá bom, pessoal? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado De ver meus paninhos prontos E essa fica a dica pra vocês Beijo pra todos Fiquem com Deus Não esqueçam de deixar aqui no comentário Se vocês querem aprender esse barradinho lindo Tá? Que o de florzinha eu já vou ensinar essa semana E eu vou deixar todos os links Que eu falei pra vocês aqui Na descrição do vídeo Tá bom, pessoal? Beijo pra todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau